Música Nessa semana 1, nós vamos estudar a constituição da forma escolar moderna. Nossos estudos, então, eles vão se encaminhar de um lado para entender que sociedade que emerge do fim da Idade Média, ou seja, que tipo de sociedade é essa, principalmente no momento em que as principais potências europeias já se lançaram ao mar, e no caso, luso-brasileiros, os portugueses, haviam chegado aqui desde 1500, ou seja, como que a ampliação, então, do espaço-mundo, ela contribui para uma ruptura que há, então, no plano da mentalidade, no plano cultural entre a Idade Média e a Era Moderna, e que isso traz de contribuição para a forma escolar moderna, ou seja, que tipo de escola que surge a partir daí para atender aos interesses daquele período. De modo, então, mais operatório, o que nós vamos estudar nessa aula, nessa semana? Nós vamos estudar, então, a implantação da escola aqui no Brasil, ou seja, os primeiros passos na constituição, então, das diversas modalidades educativas, esses passos, então, sob o parâmetro das transformações que ocorrem na Europa, nesse momento, e aqui no Brasil, particularmente da reforma religiosa, ou seja, da reforma protestante, depois da própria reforma da Igreja Católica, a criação da congregação dos jesuítas, e, num momento posterior, como que a colonização do Brasil, numa aliança de propósitos e interesses entre a Igreja, especialmente entre os jesuítas, e o Estado, entre a coroa e os particulares, vão configurar as possibilidades de acesso ao ensino no Brasil colônia nos primeiros séculos XVI e XVII. Portanto, nessa semana 1, o que nós vamos observar, e nos nossos estudos, eles vão se desdobrar, em torno do modo como que essa forma escolar, ela se constitui, ou seja, ela se constitui por intermédio de alguns estabelecimentos escolares que são criados, particularmente os colégios, e esses estudos serão extremamente importantes para observarmos, então, a configuração da escola brasileira no período subsequente. Bons estudos.